E a gente abre esse bloco aqui com imagens ao vivo da ponte Presidente Dutra, imagens ao vivo de Juazeiro aqui, o nosso São Francisco passando, porque é de lá que vem a notícia desse primeiro bloco, desse segundo bloco do Jornal da Manhã, a região do Vale do São Francisco ganhou o primeiro centro de excelência em fruticultura do país. Essa região que é muito importante na produção de frutas, fica em Juazeiro, esse centro no norte do estado, vai oferecer cursos de ensino médio e superior de graça, com formação exclusiva em fruticultura, um setor muito importante na economia do nosso estado. Jaqueline mora na zona rural de Casanova e não pensa em sair do campo. O desejo da estudante é trabalhar na área agrícola, assim como os pais, por isso está fazendo um curso de capacitação e não vê a hora de começar a trabalhar. Sempre eu quis trabalhar com a fruticultura e a expectativa que eu tenho é de levar uma bagagem boa para a minha vida profissional. O curso que Jaqueline está fazendo é do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. As aulas teóricas que antes eram realizadas nas sedes dos sindicatos rurais dos municípios baianos, agora acontecem no Centro de Excelência em Fruticultura, instituição de ensino que foi inaugurada em Juazeiro. A ideia é ter aqui, juntar a nossa prática com a teoria da academia e formar técnicos aqui em dois anos, são 1.300 horas, com a cara do produtor rural, com a relação com o produtor rural. Vai ajudar a buscar a eficiência para a fruticultura de todo o Brasil, não é só dessa região, esse centro aqui vai atender do Rio Grande do Sul até lá em cima o Roraima. E não é por acaso que a região do Vale do São Francisco foi escolhida para a implantação do centro. O vale produz 98% da uva e 90% da manga exportadas pelo Brasil, gerando 240 mil empregos diretos no campo. E é aqui que muitos jovens vão se capacitar para atuar neste mercado. O centro tem uma área de 2.500 metros quadrados. São seis salas de aula, laboratório de informática e esta biblioteca. Um dos cursos que serão oferecidos é o técnico em fruticultura. Vai contribuir ainda mais com o desenvolvimento da fruticultura e do agronegócio como um todo aqui na região. Os estudantes vão colocar em prática o conhecimento em laboratórios. Este daqui, por exemplo, é o de botânica. Por enquanto está assim, vazio, mas quando as aulas começarem, eles vão usar vários equipamentos como GPS, termômetros, balança, microscópio, tudo para fazer experimentos. Esse centro vai desenvolver trabalhos de pesquisas também. Então vai melhorar o que já está dando certo. Seu Ivan é produtor de uva em Curaçá há 15 anos. Gostou muito de saber que os filhos e netos de quem trabalha com ele no campo poderão ter mais oportunidades na vida. O centro vai possibilitar com conhecimento, com tecnologia, o desenvolvimento, sim, do ser humano como um todo.